Deixa eu testar também Eu fiz o pulo, pulo, foi alto, minha filha Eu perdi, só tem o coração caindo aqui Quer ver o pulo? Espera aí que vai ver o pulo Você tem poção de coelho Onde é que você achou a poção de coelho? Eu fabriquei Eu fabriquei Como assim? Como assim o que então? Qual é o meu? Esse aqui? Essa dali é a sua Essa aqui? Não, é de lá É do outro lado O que eu dormi de soca? Conseguiu? Até de manhã Opa Qual a forma é a sua? Você tá com a voz rouca Qual foi a sua? Essa aqui é minha A vazia? É A vazia? Você tá rouco Da onde? Hã? Eu acho que o carvão é minha E essas duas aqui é sua O carvão é seu? Uhum Quer um pouco? Quero Pera aí Não tem nada pra passar Minhas caras Ali Dei uma poção Conseguiu a poção? Super salto Super salto Regeneração Super salto Se eu sou boa Dois desses Tem um vermelho O que a gente vai fazer? Eu vou entrar no portal Quer ir comigo? Quero Só se eu tiver espada Eu tenho uma super espada Me dá uma? Você tem duas? Eu tenho uma Ah, onde que eu vou arranjar uma espada? Pera aí Deixa eu ver se eu tenho duas Ah, tem não Pera aí Eu vou testar uma coisa Pra melancia é muito fácil fazer, mas Melancia sabe pra fazer poção É, ele sabe o que não precisa? O que? Anel e uma melancia Eu já tenho melancia dourada Então dá ela aí É, eu vou tentar uma coisa Pera aí, rapidinho Será que vai dar pra fazer um tanto pra nós? Mas nós também precisamos de anel Eu tenho um monte Eu tenho só três Peguei no baú uma Um o que? Maçã Uma melancia Um só tem umas de oito Pera aí Onde que você acha esse tanto? Um No criativo Ah, não Eu vou ter que pegar No portão Ana Me dá uma espada Eu tenho duas Eu vou te dar Deixa eu só fazer uma coisa primeiro Então, eu acho que eu aprendi a fazer porção de resistência ao fogo Podia mesmo Faça aí enquanto eu vou procurar uma Matar Tá bom Eu vou te dar uma espada Vai que vai ser de pedra Não Aqui Aqui, ó Tá na onde? Tá na onde? Tá na onde? Tá na onde?